Num dos últimos vídeos pedi pra vocês mandar pra mim alguns vídeos interessantes, curiosos sobre o Brasil. E vocês fizeram isso! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Russinha que estuda português e muitas coisas interessantes sobre esse planeta Brasil. Brasil é aquele país que tem uma história muito peculiar e muito interessante. E por isso eu já assisti alguns vídeos, lembra? Sobre o hino do Império do Brasil, sobre o período do Dan Pedro II, sobre o descobrimento do Brasil. Mas, motociclista, ele também está curioso sobre a Império do Brasil! O Império em português é masculino e eu ainda não acredito! Em russo é Império. Mulher, mulheral! Enfim, bora assistir a história do Império do Brasil. Só antes de começar, brava gente brasileira, não esqueça de seguir o canal e deixar like pela pátria amada, Brasil. O Império do Brasil foi um estado que existiu por 67 anos, de 1822 com a Declaração da Independência por Dom Pedro I, até 1889 com a Proclamação da República. Foi um período muito importante da história do Brasil e é considerado por muitos como a fase mais próspera da história do país. Nesse vídeo, vamos... Espera aí! Começou difícil, tá? Tá bom, tá bom. Próspera. Ah, próspera. Ah, agora eu entendi! Vamos conhecer um pouco dessa fase da história do Brasil, entender como o Império do Brasil foi formado, conhecer alguns dos acontecimentos mais importantes desse período e como foi o seu fim. Mas antes disso, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Prepara-se! São parantes virtuais. Maria I era a rainha de Portugal, mas por causa de problemas mentais, quem governava o país era o príncipe regente João VI. Que lindo! A família real trouxe com ela sua corte de nobres, servos... Desculpa, desculpa, esse comentário não foi muito intelectual, eu sei. Pude ser o pintor, não era muito talentoso. É só impressão, é só... Vamos agir naturalmente como eu não falei nada agora. Esqueça, esqueça. Tchic, 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 tchic. ...e empregados domésticos e uma biblioteca com mais de 60 mil livros. Assim que chegou no Brasil, a coroa portuguesa tomou várias medidas como a abertura dos portos às nações amigas, a criação da imprensa regia autorizando a publicação de jornais, a fundação do Banco do Brasil, o primeiro banco brasileiro, a criação da Academia Real Militar e suspendeu o alvará de 1785 que proibia a abertura de indústrias no Brasil. Então, depois de criar uma base forte em território brasileiro, em 1815, D. João VI funda o Reino de Portugal, Brasil e Algarves, e o Brasil deixa de ser uma colônia e se torna um reino unido com o Reino de Portugal e dos Algarves, tendo o Rio de Janeiro como a sua capital. Só que em 1820, acontece a Revolução do Porto, um movimento que, dentre algumas reivindicações, exigia o retorno da corte portuguesa para Portugal a fim de restaurar a dignidade da antiga metrópole. Então, já no ano seguinte, D. João VI volta para Portugal e, para evitar uma revolução que pudesse dividir o território brasileiro em pequenas repúblicas, como tinha acabado de acontecer com a América Espanhola, D. João VI deixa no seu lugar no Brasil seu filho Pedro de Alcântara para governar o Brasil como regente. Eu li em algum livro sobre a história do Brasil que existia esse momento quando a família real do Portugal, né, eles fugiram das guerras com Napoleão para o Brasil e depois eles meio que enrolaram o seu negócio para voltar para Portugal. E eu sempre penso nisso, tipo, imagino como eles chegam aqui, eles veem toda essa lindezas do Rio de Janeiro, as cidades do país todo, né, todas as praias, toda a natureza, toda a riqueza, e eles são meio... Porém, o governo de Portugal tenta revogar imediatamente a autonomia política do Brasil, determinando que o Brasil voltasse a ser uma colônia portuguesa, o que gerou uma grande indignação por parte dos brasileiros. Além disso, Portugal pediu o retorno imediato de Pedro para Portugal, mas em 9 de janeiro de 1822, Pedro se nega a partir para Portugal e esse dia fica conhecido como o dia do fico. A ameaça de perder o controle sobre os... Eu gosto desse nome, dia do fico. Ele saiu e falou, eu fico. É dia do fico! É mais uma vez o que eu já disse. É uma territória maravilhosa, país jovem, está crescendo, muita povo misturado, tanto potencial. E território é um pouco maior, né, mais espaço, mais ar. Esse dia fica conhecido como o dia do fico. A ameaça de perder o controle sobre os assuntos locais resultou em uma oposição generalizada no Brasil. Então, convencido pelos líderes brasileiros, Pedro declara a independência em 7 de setembro de 1822, se tornando Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, fundando o Império do Brasil e dando início ao período conhecido como o primeiro reinado. O território do Império do Brasil no ano da sua fundação já era bastante semelhante ao território brasileiro atual, mas ainda havia algumas diferenças nas fronteiras e na configuração das divisões internas que ainda recebiam o título de províncias. E a população nessa época era de aproximadamente 4 milhões e 700 mil habitantes. Logo depois da independência, a população ficou dividida entre portugueses e patriotas e a independência passou a ser combatida por todo o Brasil por várias unidades militares leais ao governo português e levando a várias revoltas. Em 1824, ocorreu a Confederação do Equador na província de Pernambuco, que esperava que a primeira constituição seria do tipo federalista, dando mais autonomia às províncias. A repressão do movimento foi severa, resultando na execução dos líderes da rebelião. Além disso, a província de Pernambuco perdeu boa parte do seu território para a província de Minas Gerais. Já no ano seguinte, Portugal recorreu... Peraí, peraí, peraí. Se eu queria dar uma olhada mais para esse mapa, que não cabe na minha cabeça, né? Olha, Mato Grosso, e tudo isso, Grão, Pará... E aqui já é Minas Gerais, é assim? E isso? Que diferente, putz! ...província de Minas Gerais. Já no ano seguinte, Portugal reconhece a independência do Brasil e nesse mesmo ano tem início uma rebelião separatista na província da Cisplatina, que acabou resultando na Guerra da Cisplatina. Cisplatina... Em 1826, Dom João VI morre e Dom Pedro I herda a coroa portuguesa se tornando também o rei Pedro IV de Portugal, mas abdica do trono em favor da sua filha Maria II, que se torna rainha. No ano seguinte, o território perdido por Pernambuco como consequência da Confederação do Equador é transferido para a Bahia. Em 1828, com o fim da Guerra da Cisplatina, o Império do Brasil perde a província da Cisplatina que conquista a sua independência se tornando a República Oriental do Uruguai. Nesse mesmo ano em Lisboa, o trono de Maria II é usurpado por Miguel, o irmão de Dom Pedro I e o imperador do Brasil decide voltar para Portugal para restaurar o trono português da sua filha. Ele então abdica em nome do seu filho Dom Pedro II e parte para Portugal em abril de 1831. O problema é que Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade e pela Constituição do Império ele poderia exercer o poder apenas a partir de 2 de dezembro de 1843, quando completaria 18 anos, atingindo assim a maioridade. Então, uma regência eleita, dando início ao período conhecido como período regencial. Como a regência tinha apenas alguns dos poderes do imperador, ela ficou completamente subordinada à Assembleia Geral e, por causa disso, ficou incapaz de resolver disputas e rivalidades entre facções políticas pelo país. Então, a Assembleia Geral aprovou em 1834 uma emenda constitucional chamada de Ato Adicional, dando mais autonomia às províncias. Só que, ao invés de resolver o problema, isso acabou gerando rivalidades regionais e alimentando ambições que levaram a várias rebeliões como a Cabanagem no Grão-Pará, a Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão e a Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha, que seria a maior e mais longa e que, em 1836, levou à Declaração da República Rio-Grandense no Rio Grande do Sul e, em 1839, à República Juliana em Santa Catarina. Agora eu quero perguntar seu opinião, gente, porque isso que aconteceu com a outra parte da América do Sul, todas as territórias que pertenciaram para a Espanha, eles fizeram... essas palavras difíceis em português. Queremos ser independentes e fizeram revolucions e acabaram criar muitos novos países. Eles se separaram bastante. As mesmas tentativas, no mesmo tempo, estavam acontecendo no Brasil, ou um pouco depois. Mas, no final, não aconteceu tanto. Eu acho que isso é um dos milagres principais do Brasil, que os povos tão diferentes e os povos que, em algum período, até queriam ser separados, estar separados, eles acabaram ficando juntos, unidos no final. E dá essa riqueza da diversidade brasileira e essa lindeza da diversidade brasileira. Mas, eu sei que cada um tem a sua opinião. Então, como que foi? O que você acha disso? Seria melhor separar? Melhor não separar? Eu respeito todas as opiniões, tudo jogo nos comentários. É difícil dizer a minha opinião. Mas, para mim, é claro que é uma das lindezas principais do Brasil e a diversidade brasileira. Mas, eu não nasci aqui. Pode ser o povo nativo daqui tem alguma outra visão. Não fique tímido. Bora parar a discussão. Coisas palêmicas, quando se sentirem lituais, sempre bastante rendidos. Então, em 1840, os políticos que haviam subido ao poder na década anterior se sentiram incapaz de governar o país e aceitaram Dom Pedro II como uma figura de autoridade, considerando que a sua presença era indispensável para a sobrevivência do país. Então, em 1840, Olha, esse gostosão! Através de uma iniciativa para antecipar a maioridade de Dom Pedro II de 18 para 14 anos, Dom Pedro II é declarado apto para... Olga, calma! O vídeo não é sobre isso. A gente fala da história. A gente fala... Calma. ...governar, assume o trono do Império do Brasil e dá início ao período conhecido como Segundo Reinado. Dois anos depois, Dom Pedro II se casa com a princesa do Reino das Duas Sicílias, Teresa Cristina. Em 1845, com o Tratado de Poncho Verde, a Guerra dos Farrapos chega ao fim e a República Rio-Grandense é dissolvida. Em 1846, nasce no Rio de Janeiro a Princesa Isabel e, no ano seguinte, é estabelecido o regime parlamentarista no Brasil com a criação do cargo de primeiro-ministro. Nos primeiros anos como imperador, Dom Pedro II teve que lidar com diversos conflitos importantes como a importação ilegal de escravos, já que a importação tinha sido proibida em 1826 como parte de um tratado com o Reino Unido, mas continuava a todo vapor e a revolução... Todas as imagens machucam o meu coração. Eu não fico confortável. Sou pra ver. Sou praieira que ocorreu de 1848 a 1849 quando foi suprimida, sendo a última rebelião do Império do Brasil, dando início a um período de 40 anos de paz dentro do país. Em 1850, a partir da província do Grão-Pará são criadas as províncias do Pará e do Amazonas. Em 1851, tem início a Guerra do Prata contra a Confederação Argentina por disputas territoriais e pela navegação gratuita da hidrovia que durou até o ano seguinte. Em 1853, a província de São Paulo é dividida, dando origem à província do Paraná. Nessa época, se inicia um período de estabilidade interna e prosperidade econômica no Império do Brasil. A infraestrutura começou a se desenvolver e houve um grande avanço nas construções de estradas de ferro, de linhas de navio a vapor e do telégrafo elétrico. Esse período de desenvolvimento teve a participação de Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, um importante empresário brasileiro que foi pioneiro em várias áreas da economia com a implantação da primeira fundição de ferro, do primeiro estaleiro e a construção da primeira ferrovia. Só que esse período calmo foi interrompido em 1864. Nesse ano, ocorreu uma guerra civil no Uruguai entre o Partido Colorado, apoiado pelo Brasil, e o Partido Blanco. O Brasil interviu na Guerra Uruguaia e, se opondo à invasão brasileira, o presidente do Paraguai, Francisco Solano Lopes, que apoiava o Partido Blanco, capturou o navio brasileiro Marquês de Olinda que transportava o presidente da província do Mato Grosso e invadiu a província, dando início à Guerra do Paraguai, entre o próprio Paraguai e a cristiança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Em 1867, através do Tratado de Ayacucho, o Império do Brasil conquista áreas no sudoeste do Amazonas e no oeste do Mato Grosso. Em 1870, Solano Lopes é morto e a Guerra do Paraguai chega ao fim. Essa é considerada a guerra mais sangrenta da história da América do Sul. Apesar dos números serem muito contestados, acredita-se que o Paraguai perdeu mais da metade de sua população como resultado dessa guerra. E com a vitória na Guerra do Paraguai, o Brasil conquista a antiga região de Itatim, que é anexada ao território brasileiro. Apesar do endividamento do Brasil por causa da guerra, a vitória na Guerra do Paraguai marca o início da Era de Ouro no Império do Brasil. A economia brasileira cresceu rapidamente, foi iniciada a modernização de estradas de ferro e novos projetos de transporte foram desenvolvidos. O Brasil também ficou conhecido internacionalmente como uma nação moderna, de política estável e com grande potencial de investimento. E mesmo que ainda distante das maiores economias do mundo na época, esse período é considerado muitas vezes como um dos mais prósperos da história do país. Essas fotos velhas do Rio, das outras cidades, eles são tão românticos, eu não sei, eu até sinto que é uma época que eu gostaria de ver, seria tão interessante, tão diferente do nosso. É um outro país, é o Império do Brasil. O Império do Brasil continuou prosperando durante a década de 1880 e é a partir desse período que as artes visuais, a literatura e o teatro afloram. A população cresceu e chegou a aproximadamente 14 milhões de pessoas. Mas Dom Pedro II já não governava mais com tanto entusiasmo e teve início um crescimento de ideais republicanos entre oficiais do exército que defendiam uma ditadura republicana. Em 1887, enquanto Dom Pedro II tratava de sua saúde na Europa, a Princesa Isabel assume o governo do Brasil como regente. Então, em 1888, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea e a escravidão no Brasil é abolida. Apesar da importância dessa lei para a história do Brasil, ela acabou gerando muita instabilidade no país. Os republicanos passaram a receber apoio dos ultraconservadores, que, por sua vez, eram apoiados pelos poderosos fazendeiros de café que dependiam da mão de obra escrava. Os republicanos passaram, então, a pressionar os oficiais do exército para derrubarem a monarquia e, em 1889, depois do golpe militar que ficou conhecido como o golpe republicano ou o golpe de 1889, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, a família real é expulsa do Brasil e, com a proclamação da república, o Brasil se torna a república dos Estados Unidos do Brasil, colocando um fim ao Império do Brasil. Apenas dois anos após o fim do Império, Dom Pedro II morre em Paris. E essa é a história do Império do Brasil. Se você gostou do vídeo, não esqueça... Até ficou um pouco triste no final, né? Dom Pedro II nasceu no Brasil e, já com cinco anos, ficou sozinho, sem paz. Começou a governar a lutar cedo, mas, no final, era expulso e morreu em outro país, em outro continente. Gente, interessantíssimo! Parece que assistiu um filme. Seu novo filme é a história do país! Me procura nas outras redes sociais porque no Instagram e TikTok eu faço mais conteúdo interessante e engraçado para vocês. Agora, fala a sua opinião nos comentários, bora discutir sobre tudo isso. Escolha o próximo vídeo onde a gente vai se encontrar e até lá! Beijo no coração, abraços, gente, tchau, tchau!